Eu tenho uma coisa aqui, ó, reunião da diretoria, 183. Quem que pagou isso aí? Eu não paguei. Quem que pagou? Então pede pra ele a nota disso aqui. O Arano do Nimeira, ele não pegou a nota, pego a nota disso aqui. Poxa, que é o financeiro pra não pedir a nota aqui? O que é a energia do Arano do Nimeira? Quem que pagou? Eu não paguei. Então, são coisas que ele pagou, estufa do Nimeira. Ele comprou, vou escrever o próprio da Nimeira. Comprou? Cadê o Nimeira? Eu só tô falando pra vocês. Eu vou esclarecer. Enquanto não esclarecer. Ele comprou, ele comprou a estufa do Nimeira. É, aqui ó. Pessoal, olha aqui ó. Olha aqui ó. Nós dos clubes de, por exemplo. Pessoal, aqui ó. Pessoal, aqui ó. Pessoal, primeira divisão da Chumbique, 21 mil de arbitragem. Segunda divisão da Chumbique, 9 mil e 500. Arbitragem do Niterano, 7 mil e 500. Arbitragem da Intercopa, 6 mil e 500. Aí tu tem que dizer que tem mais de 1 mil reais que a gente paga pra boca? Eu falei, se mandaram de casa. Porque essa primeira divisão aí, 21 mil, eu acho que tá equivocado. Fora a premiação, cara. Eu acho que tá equivocado. Aqui já, tudo faz a premiação. Vocês que querem o XR, tem que ter a premiação. Mais a cara. Tá muito tempo equivocado. Eu faço ideia, eu ia fazer um torneio do Nomex, que eu fiz 10 times, cara. Os caras iam pedir 12 mil pra pitar jogos. A vitragem do bicho, cara. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó, tem mais uma coisa aqui ó. Além daquele mil e pouco de reais, tem mais um anubel do Nimeira aqui, mais 510. Tu vem com mais de 1 mil e pouco de reais. O campo do Nimeira, quem pagou o meu, eu não paguei o campo. Ele só paguei o meu, mas... Tem alguém que já participou desse esquema do campo do Nimeira? Tem que ver quem participou desse campo do Nimeira. O Nimeira não vai passar a conta de entrar na ausência. Mas esse campo do Nimeira lá, o pedido que não paguei o meu, né? Eu acho que você não tem, eu acho que você trabalha comigo há 10 anos, 10 dias. O Nimeira não vai passar a conta de um mil e pouco de reais, 10 dias. Se tu for no Besque amanhã, tu consegues tirar um extrato do ano passado? Como não? Não podia, tinha que ter tirado um extrato primeiro. Quem é o extrato? Quem está aqui? Quem tem que encerrar as contas? Eu não sei como explicar. Mas o que é o financeiro? Ninguém quer encerrar a conta. Quem não atinasse nada vai encerrar a conta? Quem não atinasse nada? Não podia ter encerrado, que é uma conta de associação, mas... Só pode encerrar a conta se tiver em um cenário. O meu déficit, eu tenho certeza de que se lua a minha cabeça que não precisa ser tranquila em 3077. Se alguém tiver alguma dúvida, não. Eu até acredito que vocês consigam ouvir a conta de associação. Só que eu também acredito, sim, que essa prestação de conta aqui está tudo em recorte. Tudo em recorte. Isso aqui, se viram e deram isso aqui, era a associação meu deição. Porque não tem nem nota, pô! Se nota, pô! Os matas passam os valores de notas de arbitragem, mas não tem as notas, cacete! Como é que está a nossa situação hoje no Estado? Se a nossa associação entrar lá com um pedido e dividir... Não, eu estou com certinho, Patrícia. Está tudo certinho. Eu traço as páculas da... Já levou o documento lá que precisava. Amanhã já vai entrar pro projeto. Amanhã já vai entrar pro projeto. Amanhã já vai entrar pro projeto. Amanhã já estão seis horas no computador. Patrícia, então, amigo, o que eu tenho que se trazer pra vocês... Eu quero que vocês entendam uma coisa... O que eu gastei em construir, o que entrou de dinheiro pra mim, o que eu botei a mão e o dinheiro. Eu quero que vocês se trajam... O que eu peguei lá no Besco, foi pra pagar os troféis, a piaça... Foi cinco mil reais que eu peguei, tá aqui pra você ver, ó. Tá aqui, você pode lá no Besco. Quer a minha assinatura lá, você pode confiar aqui, ó. Mas, olha, a gente tem uma aula... Não, 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 não... Tem cinco mil que tu pegou no déficit. Mas tem três mil da Intercopa... 5 mil da Intercopa. Aí tem três mil da Intercopa. Aí tem três mil da Intercopa. Aí tem três mil da Intercopa. Aí tu tá em defesa só dois mil e pouco que eu tenho dinheiro no Intercopa. Não, não, não. Não, não, não. 3.770 tem alguma coisa não. 3.77 é do déficit que tu tem que escutar. Tá, aí tá a Intercopa junto. No déficit. Aqui, ó. Pessoal, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Você entende uma coisa. Limeira, 2.000 reais de aluguel. A de traje, mais 1.000 reais nos matas de tempo. Mais 1.000, já dá 2. Mais transbota aí, que... O Márcio acabou de falar pra mim que nota de churrasco escundo já tá aqui. Churrasco escundo. 183. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui do zero. Pode o zero pegar o zero agora. Essa nota aqui eu tento desconto, pô. Eu tento a nota desconto. Quantos eventos foram feitas comigo no churrasco? Eu não sei, eu não sei. A altura do campeonato, você sabe muito bem, que foi gasto... O Henrique chegou àquela pisterão que estava lá com o meu. Você estava lá só? Eu estava lá para comer, cara. Mas tu viu, o Henrique... Qual que é a questão? Esse questão é 1.000 reais de 200 pontos. Não, tem cerveja, refrigerante, estéril e carne. 250 pilos. Pô, 250 pilos não tem o quanto tu gastas que eu... É, um pincel a meia e a cento de pouco se compra. Ah, vai dar um gasto. Bom, mas aqui, ó. Está a dúvida se a gente vai deixar assinar o processo aqui, ó. Eu estou bom. Eu estou bom. Eu estou bom. Eu estou bom. Não, não, não. Aqui ó... De verdade mesmo. De verdade mesmo. Ou vocês decidem sair... Eu posso ter. ...e entretem sair totalmente, porque a conta já foi zerada, já não tem mais como reverter isso aí mesmo, que nem podia zerar. Se vocês terem um dedo que acham de zerar uma conta, é pior ainda que se não poderia zerar uma conta. A única coisa que o... O Raio Valeu é o presidente do México, Jumar. O... 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 O que a gente responde no seu dinheiro? A coisa que o cheque... Ele fica ali que não vai atéémie. Não podia? Eu comentei a... Eu comentei os trato. Não vai ter os trato. Não vai ter os trato. De quem é a voz maior? Do presidente ou do tesoureiro? Os dois, Raio. Mas quem responde no... Eu... Mas a voz maior do que o presidente manda no que é que eu posso fazer. Eu simplesmente, quem deve vender esse dinheiro deve ser aqui, eu vou buscar. Ó, tá aqui, vocês vão comprar o cheque que ele passou pra mim logo. Aí na época, quantos cheques, ó? A minha dívida, eu gosto de subir quando peguei o dinheiro foi em 2009, tá aqui o cheque dos carros. Ó, eu não peguei o cheque dos carros em 2010, nem o setal. Nem o setal, tá aqui, o cheque dos carros. Ele pegou o dinheiro, ele passou o cheque e ele descontou na arbitragem. Aí acontece, o cheque voltou, quem pagou o cheque, foi ele. Segundo ele, ele prestou pra ele a juros e ele não pagou. Claro, mas a gente é contigo, não é que é comigo. Eu fiquei responsável por ele, não é que eu vou pagar. Não, não, eu tô falando assim, ó. Eu tô contando a situação... Não é só isso aqui, tem um laço. Não, eu sei demais. É aquele que pode ser que tenha milhões lá de delas. Só que a questão, eu tô falando pra aqui o seguinte... Ninguém tá me olvidando da sua palavra, Eduardo. Ninguém tá me dizendo que você pegou o dinheiro. Eu quero sair dessa porta aqui, que a minha consenso tá ali, que a minha consenso tá ali. Não, hoje. Porque a minha parte que tinha de fazer isso comigo, que passou pela minha mão, que vocês entendem, foi 5 mil reais aqui pra aqui, pra você ter... Então... Ó, pelas contas do Mago, que ficou devendo quanto? 7 mil? 6.400. 6.400? Então tá certo. Entendeu-se? Não. Aí, se tu não pagar esses 6.400, pra... Tens que entender assim, ó... O presidente deixou uma prestação de conta, na qual tu ficou devendo 6.400 reais. Se tu pagar 6 mil hoje, pra associação, tu ainda fica com 10.400. Porque nós entendemos o quê? Que o que ele deixou por escrito é que vale? Não. Porque eu acho que ele não abre essas pontas aqui, ó... Essas peças dessas aqui, ele fez uma... Ele fez uma noceira ali de... Não, ó... É... 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 Então, ele tá... Ele... É... 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 Então, esse aqui é o dinheiro que eu tenho que derrubar pra mim... Olha... 1009... Certo? E pra ter pagado a premiação, com 10 da premiação. Daí eu peguei... Tá, mas eu... Eu quero falar de lá consta... Na financeira da... Des governadora... 3.000... 3.500 reais... Que... 500 era pra trato anel. Lá... Costa isso, então... Que não conta na exportação das Quimbi... Isso tem que entender... Com certeza... É, igual agora que a gente vai falar pra eles... Ó, o cara do rachadel depostou 4 mil e pouco de reais na minha conta. Que eu posso não passar para as contigues e dizer que eu não recebi o dinheiro? Ele depostou na minha conta que as contigues não tem a conta. E se precisar de comprovar que eu peguei um só uma vez no dia, lá e vai com o Black Pen. Toma, toma, toma. E é que o Magro não recebeu de ti. Mas tu entendeu, Gilmar? Tu entendeu, Gilmar? Tu entendeu que o Magro deixou por escrito que tem esse déficit? Que tu és o financeiro, tu é quem recebeu aquilo ali? E aí, ó, você quer roubar o dinheiro da minha de 2007, de 2009... Então é uma coisa que eu vou comprar você... Tá, então eu acho que tu deve 3 mil e 70 reais. É isso? Isso aí diz que tu deve para o bom. Deve ter uma... Esse 3 mil e pouco de reais que vai passar para... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Gilmar, aqui, ó. É aqui, ó. Eu só quero que me entendam uma coisa só, tá? Só quero que me entendam uma coisa. Eu fui para a Intercopa, mudei o regulamento do campeonato. Estou gastando 6 mil e pouco de reais com o cacau e o chocolate sábado. Não foi cacau. Não, não, não. Por que nós entrávamos com a Intercopa? Estou gastando o nosso clube? Estou gastando isso? Estou gastando isso? Você já tinha um patrocínio de dois mil e pouco de reais? Fala, dava dois mil e patrocínio para a Intercopa, não foi verdade? Eu dava premiação. Premiação, mas...